Música Na baliza, depois Pedro Malheiro, Nathan, Jackson Poroso e a mais, formam uma linha de... Boa tarde, de facto olhando para as equipas, duas equipas que... Sim, mas eu dizia que as equipas vivem momentos diferentes, ou antes da paragem, um Aroca melhor, a equipa não perde... Toca na frente, com a Pedro Moreira a tentar devolver... Um homem que já viveu quase tudo na equipa do Aroca, viveu os momentos em que a equipa tocou... Passamento para Tales, mas ficou o aviso do Aroca e cá vai Bukia, grande velocidade, o 10, ainda Bukia, consegue recuperar a tempo Jackson Poroso para o carro. Fechou dentro, dar a cobertura ao seu companheiro de setor defensivo e a chegar ao golo a equipa do Aroca. Apenas o segundo jogo como titular para o Boa Vista entrou bem, entrou pressionante, mas o Aroca rapidamente mostrou que podia criar perigo e acaba a marcar bem cedo no jogo. Sim, e por aquilo que a equipa do Aroca tinha feito depois dessa boa entrada do Boa Vista na... Vukotic atrasa para Jackson Poroso. Boa Vista que vem de duas derrotas pesadas, 5-2 frente ao Famalicão no Bessa, antes disso derrota no... Vista para que Gustavo Sauer, sobretudo, ele tem sido um jogador preponderante em todas as movimentações ofensivas da equipa do Boa Vista, também muito por aquilo que dá à equipa em termos técnicos, em termos de... Desde logo os três grandes, aliás, olhando para as cinco derrotas, recordes do Guinness. Esse grande lançamento num jogo entre o Irão e a Coreia do Sul, em outubro de 2016. A equipa ter mais vontade, digamos, ou mais... Conseguiu vencer fora, mas já venceu duas vezes aqui. Jackson Poroso, apertado por Abukia, despojo lá na frente. Lezera Makutai, o Sufa também mais à frente. É o Grave Sauer que fica mais sobre o lado direito do ataque da equipa do Boa Vista. Quer dos laterais, quer de médios, dos jogadores do meio-campo do Boa Vista, poder entrar e aproveitar esse mesmo espaço que a defesa do... Jackson Poroso, acarregado em falta por Adabago. A equipa para vir recebeu bola no pé, então ele não tinha quem entregar a única alternativa que consegue a recuperação de bola. Por isso entendeu o arte de assistente e deu essa indicação ao arte da partida de João Pinheiro. João Pinheiro não deixou-se seguir até o fim, exatamente. A Leireza para Jackson Poroso. Cá está sempre muitos problemas para a baliza de Norbert. O Oresma no cruzamento, o Jackson de Novo Atalos procura à frente e ataque. Afasta para o outro. Jackson Poroso. Jackson Poroso. Mesmo em termos dos jogadores da linha ofensiva, há alterações. É, exatamente, mantém-se o mesmo onço também do lado do... Com a sua mão, o seu braço no lançamento na frente. Venha Adabago, Margotá, atrasa para Poroso. Lá vai o Bucotins. Jackson Poroso. A mais. Leandro. Lá vai Adabago. Na luta com o Jackson Poroso. Saída de Alireza. Na derrota com o Fumalicão. No estádio dos jogadores. Arsenio, toca atrás. Arsenio, primeiro o Jackson Poroso. No sítio certo. Isso praticamente faltou em toda a primeira parte e daí a dificuldade da equipa de conseguir chegar a segunda parte e muito certamente por tudo aquilo que João Pedro Sousa disse ao controle do jogo e domínio do jogo ao Aroca, na perspectiva do que equiparou. Jackson Poroso. Deixa-o ficar. Arsenio. Despeja na área. Jackson Poroso. Num corte difícil. Leandro. Lista. Camisola 14. Vai entrar dentro de instantes. Enio. A definição ali no último terço. Em termos de servir os companheiros de equipa. Pode trazer essa qualidade. Pité. Amarelo agora para Bukia. Fazer falta sobre o Jackson Poroso. Pegada. Macota. Arsenio. A picar Arsenio para Bukia. Grande corte acrobático de Jackson Poroso. Acabou por ser e foi o da partida agora, mas sem conseguir também criar perigo. Bukia. Opa. Passa por Poroso. Convida Bukia. Está a fugir da bag na frente. Bukia foge para dentro. Ainda Bukia a resistir e a ser carregada em falta por Macota. Sem correr riscos. Lá vai Bukia. Arrancada de Bukia. Primeiro Poroso. Aza. Toda uma ronda para ver na Sport TV. Ainda hoje a bolonense de Sá de Benfica. Poderia ter criado muito perigo para a baliza do Aroca. E cá está. Termina o jogo em Aroca. A equipa da casa. Atenção de Sá de Benfica. Legenda Adriana Zanotto